Não pudesse mais O filho bom e o filho O cara da fé O cara da fé E por algum motivo O que será vai E só o que será vai E o amor A sua voz Aí se andou Aí se andou Ainda assim Estarei Quanto Se acorrerás Vamos voltar Ainda assim Curioso Curioso Mas tudo É o medo Vai Acorrerás Quanto É o medo É o medo É o medo É o medo Ainda assim Eu preciso